Vou de saudade e o outro do seu veículo Coração para te acelerar Posso que os erros por hora batem no meu peito E as querendo voar Sua voz me chama e eu fico seu nome ao vento E o meu pensamento vai te encontrar Eu olho a ser pede buscando seus olhos no mar Olhos toda noite pagando no ar Essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso ficar sem te ver Essa vontade é da manhã, já não cabe em mim Tô voltando agora mesmo pra você Essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso ficar sem te ver Essa vontade é da manhã, já não cabe em mim Tô voltando agora mesmo pra você Amanheceu a lua brilhou, castelo de areia E eu fiz pra ela, a lua brilhou Amanheceu a praia deserta, eu briguei com ela A saudade dela é um bom que me aperta Solidão, tem rosto de capé amado Peraço de vidro quebrado Tem o meu coração Solidão, é o vento que virou pra boa A pasta de uma pessoa Que o amor, tem o meu coração A fala dela, a falta dela me faz chorar A falta dela me faz gritar A falta dela me faz Perdição com o meu coração A falta dela me faz chorar, a falta dela me faz Gritar, a falta dela me faz perder de seu corpo no coração A noite acima, a lua brilhou, a céu já brilhou Que eu fiz pra ela, a lua levou Amanheceu a praia de Zeta, eu brilhei com ela A saudade dela é um toque e a porta Solidão, em rosto de café amado Pedaço de vidro quebrado, ferido meu coração Solidão, é o medo que virou canoa A falta de uma pessoa, que eu amo de paixão A falta dela me faz chorar, a falta dela me faz Gritar, a falta dela me faz perder de seu corpo no coração A falta dela me faz chorar, a falta dela me faz Gritar, a falta dela me faz Verde seu corpo no coração